Olá, bom dia a todos! Mais uma sexta-feira de live, mais uma sexta-feira trazendo conhecimento para os servidores aposentados e pensionistas do regime próprio de Previdência Social. Meu nome é Thaís Ferraz, trabalho na ABL Advogados e hoje vamos falar de um tema muito relevante para os servidores que estão em atividade e pensam futuramente se aposentar. Então hoje nós iremos falar um pouquinho sobre certidão de tempo de contribuição e o tempo especial. Como nós sabemos, muitos dos servidores, muitas pessoas acabam durante sua vida contributiva, sua vida laborativa, acabam trabalhando expostos a agentes nocivos prejudiciais à sua saúde. E quando isso acontece, existe uma previsão na legislação previdenciária que possibilita a aposentadoria com regras diferenciadas daqueles servidores que não estiveram expostos a esses agentes nocivos. serviços. Então, para fingir reconhecimento desse período com exposição a um grau mais elevado de uma insalubridade, de outros agentes, agentes físicos, biológicos, químicos, enfim, existe um regramento diferente e é isso que vamos tratar. Porque quando a gente fala de servidor público, não tem como a gente não trazer à tona o assunto de certidão de tempo de contribuição e contagem recíproca. O que na maioria das vezes acontece? O servidor, ele ingressa na vida laborativa dele, muitas vezes iniciando no NSS, contribuindo ao NSS na iniciativa privada. Então, ele trabalha por um tempo em algumas empresas e depois, com um tempo, ele acaba prestando concurso público e se vincula a um regime próprio. Então, o que acontece quando, nesses períodos, tanto quando o servidor, ele atua ali, está exposto a um agente, tanto no regime próprio ou até mesmo no regime geral, na iniciativa privada, o que acontece? Como que eu reconheço esse tempo especial para eu, por exemplo, levar o tempo que eu trabalhei em especial da iniciativa privada para o regime próprio e vice-versa? Como que isso acontece? Então, hoje eu vou explanar um pouquinho sobre esse assunto, porque muitas pessoas acreditam que é só apresentar o PPP que está tudo certo. E não, existem várias situações, vários detalhezinhos que a gente precisa ter em mente antes de solicitar uma aposentadoria e ali poder até mesmo ser indeferido o pedido, porque não foi apresentada a documentação da forma correta. Então, eu vou apresentar aqui só alguns slides, só para a gente não se perder aqui e para vocês entenderem também quais são os fundamentos disso tudo, da onde que eu estou tirando isso, né? A gente não fala isso da boca para fora, tudo isso está na legislação. Então, é nosso dever transmitir isso para vocês. Mas é claro, sempre coloco aqui, para dar entrada no pedido de aposentadoria, antes de dar entrada, procure um advogado especializado, faça um planejamento de aposentadoria, porque, como a gente já falou aqui em outras lives, em outras oportunidades, é possível que a pessoa tenha a opção de possuir duas aposentadorias, ou é necessário levar todo o período de um regime para o outro, mas como levar isso? Em que momento é necessário eu realizar esse procedimento para que, quando eu tiver direito a uma modalidade de aposentadoria, já está tudo certo? Então, são várias nuances, vários detalhes que a gente precisa se atentar antes de efetivamente solicitar a aposentadoria. Então, aqui, vou passando os slides aqui, então, vamos falar sobre a certificação de tempo especial na certidão de tempo de contribuição. Mas, só para a gente contextualizar aqui. Então, eu falei um pouquinho do que é esse tempo especial, então, é o segurado, é o servidor, que durante um determinado período de tempo, ele esteve trabalhando exposto a um agente nocivo, que prejudicial à saúde dele, então, é o segurado, é o médico que está exposto a agentes biológicos, então, agentes infectos contagiosos, é o sangue, são materiais biológicos dos pacientes. Então, assim, esse é um tipo de pessoa que ele está exposto de forma permanente ali, está sendo exposto a um agente nocivo que está sendo prejudicial a ele, assim como aquele trabalhador que está exposto a ruído. Enfim, existe uma série, uma série de situações em que o servidor ou o segurado, ele está, se enquadra nessa situação. Então, o tempo especial é isso. E a CTC? A certidão de tempo de contribuição, ele é o documento, é o instrumento que permite que o segurado ou o servidor, ele leve um tempo trabalhado e contribuindo num regime para o outro. Por exemplo, o exemplo que eu estava dando no início, eu sou servidora pública hoje, estou há mais de 20 anos no serviço público, mas eu tenho 15 anos na iniciativa privada. E quero, o melhor cenário para mim, é trazer todo esse tempo para o serviço público, para eu ter apenas uma aposentadoria no serviço público. Então, eu preciso averbar, trazer esse tempo do LSS para o regime próprio ao qual estou contribuindo, que eu estou trabalhando. Esse ato de averbar, de transferir um tempo de um regime para o outro, a gente chama, a gente fala que é contagem recíproca. E a gente faz esse procedimento com a certidão de tempo de contribuição, antigamente conhecida como certidão de tempo de serviço. Então, hoje, com a CTC, quando a gente solicita a CTC, a gente está tirando aquele tempo daquele regime para averbar em outro. Seja no regime próprio estadual, federal, municipal. Então, a certidão de tempo de contribuição, ela tem essa finalidade. Ok? Em alguns, nos próximos encontros, a gente vai abordar um pouquinho mais sobre a certidão de tempo de contribuição, como a gente emite ela, se é possível fracionar essa certidão, porque eu não quero... Eu sou servidora pública, eu sou médica, eu trabalho no regime próprio municipal, estadual, e também tenho uma clínica médica. Só que eu tenho muito tempo na iniciativa privada. Então, eu quero dividir esse vínculo para levar um pouco para o municipal e um pouco para o estadual. Então, a gente consegue verificar se realmente é possível fazer isso, entre outras coisas. Mas aqui, a gente vai se limitar um pouquinho a falar sobre como levar o tempo de contribuição, o labor especial, na certidão de tempo de contribuição, para computar esse tempo especial lá em algum outro regime. Então, esclarecidos esses pontos, que são conceitos importantes para vocês entenderem do que a gente está falando, e o mais importante. Então, essa aqui, para quem nunca viu uma certidão de tempo, essa é uma certidão de tempo de contribuição emitida pelo NSS. Então, no exemplo aqui, na situação que nós vamos tratar aqui de exemplo para eu poder explicar para vocês, é o servidor público, a servidora pública, que quer levar determinado tempo especial lá para o regime próprio que ela está trabalhando hoje. Então, essa aqui é um exemplo de certidão de tempo de contribuição. Então, a gente consegue visualizar ali que na parte de cima, a parte inicial, tem os dados do segurado, daquela servidora, daquele servidor. e logo abaixo tem ali órgão instituidor e órgão expedidor. São dois conceitos importantes. Órgão expedidor é o órgão que está o quê? Emitindo a certidão. Da onde que eu estou pegando o tempo? Ah, é do NSS? Então, é o NSS que precisa expedir a CTC. Ok? Órgão instituidor é o órgão para onde eu vou levar o meu tempo. Não existe a possibilidade de eu solicitar a emissão de CTC sem indicar o órgão para qual eu vou levar aquele tempo. Então, ah, é um tempo do NSS e eu quero levar para o município. Preciso indicar que órgão que é esse. É a Secretaria da Educação, é a Secretaria da Saúde. Enfim, eu preciso indicar para qual órgão eu estou levando para eu computar, para eu poder aproveitar esse tempo naquele regime que eu escolhi. Abaixo ali desses dados iniciais, a gente tem o tempo de contribuição da pessoa. Aqui eu coloquei só uma parte da CTC só para ilustrar, apenas para ilustrar. Então, nós temos aqui, a servidora tem esses dois vínculos e ela quer levar eles lá para a Secretaria da Administração, que é um regime próprio. Então, aqui, você, no momento de solicitar a certidão, é o momento onde a gente consegue informar quais os períodos, quais são os vínculos que a gente quer aproveitar no outro regime. Então, beleza. Pedir a CTC lá para o NSS, falei, NSS, faz vínculos. E aí, o NSS vai fazer conforme for requerido, conforme a documentação que for apresentada. depois, no final de tudo, eles vão colocar na certidão qual é o tempo que será aproveitado nesse outro regime que eu quero levar. Então, por exemplo, nessa certidão aqui, que eu coloquei de exemplo, é uma certidão onde a pessoa que solicitou, ela possuía 11 anos, 7 meses e 24 dias de tempo no NSS. E desses 11 anos, ela quer aproveitar tudo. Então, ela realmente está tirando tudo lá do NSS para levar para a Secretaria da Administração. Então, ela vai aproveitar o que é muito importante. Muitas vezes, a gente, a pessoa tem lá os 11, 7, 24 dias de tempo de contribuição, mas só foi aproveitado período parcial. Porque ela não quer levar tudo, ela quer levar um tempo dividido, né? Ela quer levar um tempo parcial só do NSS. Então, é muito importante a gente se atentar nessa informação. Beleza, essa é uma certidão de tempo de contribuição do NSS. Mas, País, e agora? E com um tempo especial? O que eu faço? Não adianta você, servidor, que quer se aposentar no regime próprio, ou você, segurado, que laborou de forma especial no serviço público e quer se aposentar agora no NSS, apresentar tão somente o PPP. O PPP, para quem ainda não conhece esse termo, é o perfil profissiográfico previdenciário. É o formulário ou documento em que vai indicar ali a exposição, a efetiva exposição daquele trabalhador, daquele servidor em determinada empresa. O PPP, ele é emitido por empresas. Então, se eu trabalhei em cinco empresas mediante tempo especial, as cinco empresas precisam emitir o PPP entre outros documentos, mas a gente não vai falar muito disso agora. Então, não adianta o servidor ou o segurado simplesmente apresentar o PPP e achar que o órgão, seja o NSS, seja o regime para o órgão público, vai aceitar aquilo como especial. Não. Como eu falei no início, existe ali o procedimento de averbação. Quando a gente averba o tempo, quando a gente se trata de uma questão que envolve um detalhezinho, alguma especificidade diferente, a gente precisa colocar tudo nesse documento, tudo na CTC. Porque é a CTC que vai identificar qual é o tempo que eu quero aproveitar, se tem tempo especial ou não, se é uma pessoa que conseguiu comprovar a deficiência naqueles períodos ou não. Então, é a certidão de tempo de contribuição que vai certificar, que vai informar para o órgão que aquele período é especial, que aquele período será aproveitado, mas também é um período de tempo especial. Então, de uma forma bem geral e simplificada, quando a gente solicita, então, uma certidão de tempo de contribuição na NSS para poder aproveitar lá no serviço público, quando eu for pedir lá para o NSS a emissão, eu preciso, já naquele momento do pedido da emissão da CTC, eu já preciso comprovar que determinadas empresas, em determinados períodos, eu trabalhei exposto a algum agente inocívio. É o momento em que eu vou apresentar o PPP e outros documentos que se façam necessários naquele momento. não tem isso ou o NSS emitiu a CTC sem a certificação desse tempo, o órgão para que eu vou me aposentar lá no regime próprio, não vai entender que é especial. Ele não vai ver isso porque não está certificado na CTC. Então, isso é muito importante, porque olha só o que pode acontecer. a pessoa não se atentou a este ponto, pediu emissão de CTC, não comprovou atividade especial, averbou a CTC lá no serviço público, ela já tinha com averbação, ela já teria tempo a uma modalidade de aposentadoria, isso sem tempo especial, ela já teria tempo a uma modalidade de aposentadoria comum, pediu abono de permanência, começou ali a receber o abono. E aí, muito tempo depois, ela percebeu, falou, olha, tinha tempo especial, tinha acho que duas, três empresas que eu poderia ter, eu tenho o PPP. Será que eu consigo retificar a minha certidão e certificar esse tempo especial para eu poder aproveitar no órgão público? E aí, a resposta vai ser não. Por quê? Porque depois que a gente averba uma certidão, independente do órgão, e eu recebia uma vantagem econômica, no caso que eu estou comentando, o abono de permanência, ela está recebendo uma vantagem em decorrência da certidão que eu averbei, eu não posso mais tirar essa certidão para eu poder revisá-la. Acabou. O servidor não pode mais tirar aquela certidão para qualquer fim. Vai ficar daquele jeito até se aposentar. Então, olha o prejuízo que a pessoa pode ter quando ela não se atenta, quando ela não busca um profissional que entenda da matéria, que entenda do assunto. E pode ali, pode ter uma diferença de mais de mil reais, dois mil reais no valor da aposentadoria, porque a modalidade de aposentadoria que foi concedida não foi aposentadoria especial e, por muitas vezes, a regra de cálculo pode ser diferente e prejudicial àquele servidor. Então, aqui temos que tomar muito cuidado. Então, antes de qualquer servidor, qualquer segurado, pedir uma CTC, independente do órgão para que ela quer aproveitar, ela precisa verificar. Trabalhei, tive, tive trabalhos com exposição agentes nocivos. Tem o PPP? Não tem o PPP? Como eu faço para requerer esse PPP? Como eu busco esse PPP para eu conseguir reconhecer num regime para poder aproveitar em outro? Então, quando a gente faz isso da forma correta, no procedimento correto, a gente consegue já prever, antecipar eventuais problemas e acaba ficando tudo certinho. Então, esse é um caso que não tem, não demonstra a certificação de tempo especial, mas, quando o servidor for solicitar e tem tempo especial, ele precisa fazer a comprovação no órgão expedidor daquela certidão. Ah, é o contrário. Eu trabalhei um tempo no serviço público, pedi exoneração e fui trabalhar como empresário. Sou empresário, tenho algumas empresas, beleza, mas só que eu tenho um tempo especial do período do regime próprio. Da mesma forma, eu vou solicitar a certidão de tempo de contribuição naquele órgão público que eu trabalhei, vou pedir o PPP para esse mesmo órgão, vou comprovar que eu trabalhei de forma especial durante o período que eu trabalhei no órgão, para o órgão poder incluir essa informação da especialidade do tempo na certidão, para quando eu for verbar no NSS, o NSS já saber que aquele tempo é especial. E não vai ter discussão, porque o órgão já comprovou. Então, ali, quando vai para o outro órgão, já com o tempo certificado especial, aí o órgão que vai conceder a aposentadoria já faz todos os trâmites para que seja computado aquele tempo especial. Enfim, tem vários outros detalhezinhos que a gente pode se atentar, mas não quero encher vocês com muita informação hoje. Hoje, a ideia é alertá-los de que não é simplesmente solicitar uma certidão de tempo de contribuição. Não é simplesmente apresentar o PPP para o outro órgão quando eu trabalhei num regime diferente que ele vai entender que aquele especial. Não. Existe um procedimento para isso. Na legislação previdenciária é previsto esse procedimento e a gente precisa segui-lo para que dê tudo certo. Se não acaba ali, às vezes a pessoa não fez o procedimento, ingressa com ação judicial, passa anos aguardando ali uma decisão do juiz, sendo que, na verdade, se tivesse feito tudo certinho desde lá do início, não teria acontecido isso. A pessoa, o servidor, o segurado já estaria recebendo ali a aposentadoria que é devida a ele sem ter nenhum tipo de problema. Então, aqui, eu trouxe um alerta para vocês tomarem muito cuidado. E quando eu falo aqui para tomar cuidado, eu não estou com relação a tempo especial. Durante aqui, a live, eu falei diversas situações em que pedir a certidão de tempo de contribuição sem realizar um estudo, sem se consultar com um profissional de excelência, você pode matar um direito seu. E aí, temos que tomar muito cuidado, porque, em alguns casos, pode ser reversível. Em outros casos, não. Então, para a gente não correr esse risco, para você não correr esse risco, então, busque o profissional antes, antes de tomar qualquer decisão. Afinal, é o futuro de vocês que estão em jogo. É a aposentadoria. e a gente sabe que, muitas vezes, quando a gente se aposenta, nem sempre a gente vai se aposentar com o valor que a gente recebia quando estava trabalhando. Existem diversas regras de cálculo, tanto para quem vai se aposentar antes da reforma, com direito adquirido, ou depois da reforma, com as novas regras, de acordo com a reforma da Previdência, tanto federal ou de cada município ou de cada estado, são regras de cálculo diferentes. Então, a gente precisa se programar, se planejar para quando for se aposentar, para não ter dor de cabeça. Então, isso aqui é muito importante. O assunto do certidão de tempo de contribuição é um assunto muito grande, é muito rico. Tem muitas informações que a gente precisa sempre se atentar, sempre precisa tomar cuidado antes de tomar qualquer decisão, antes de que seja concluído qualquer tipo de procedimento. Ok? Eu tinha comentado com vocês, que eu não vou falar aqui coisa da minha cabeça, eu não estou inventando nada disso. Então, tanto nas portarias do NSS, na instrução 1467-2022, que rege as leis dos servidores públicos também, eles falam acerca do que é a CTC, como é reconhecida a CTC, e aqui, bem, de forma detalhada, temos aqui uma portaria número 990 do NSS, que veio junto com a instrução normativa 128 de 2022 do NSS, que aqui fala, quando for solicitada a CTC com identificação do tempo de serviço prestado em condições perigosas ou insalubres, é o tempo especial, será realizada a análise de mérito da atividade cujo reconhecimento é pretendido como atividade especial, porém, não haverá majoração do tempo. O que isso quer dizer? Que muitas pessoas acabam ouvindo, ah, eu tenho um tempo especial, meu tempo dobra, é computado mais dois anos, mais três anos, tem um pessoal que fala isso, mas, na verdade, quando a gente tem um tempo especial, existe uma conversão de tempo especial em comum. Então, para o homem, sempre daquele período, sempre vai ser aplicado 1.40, um conversor de 1.40 e para a mulher 1.20, né? Aí vai depender muito do tempo, do período, né, do tempo que ela trabalhou em determinada empresa, para saber quanto tempo de fato vai ser majorado. Além disso, os períodos reconhecidos pelo NSS como tempo de atividade exercida em condição especial, deverão ser informados na CTC e discriminados de data a data sem a conversão de tempo. Ou seja, na CTC somente vai informar. Olha, esse período aqui de tal data até tal data tem tempo especial. Apenas. Quem vai realizar a conversão é o órgão que for conceder aposentadoria, né? Então, assim, não vai ter a conversão do tempo ali na CTC, não. Só vai haver a certificação, a indicação de que aquele tempo foi exercido de forma especial, como consta aqui no artigo, tá? E aí, o órgão que for conceder aposentadoria será o órgão que vai realizar a conversão de tempo especial em comum, tá? Então, assim, isso está na legislação, a gente não está inventando nada aqui, então, tem que tomar cuidado, ok? Acredito que hoje é só, por hoje era isso que eu me propus passar aqui para vocês, certidão de tempo de contribuição é um assunto, é um assunto que rende várias lives, diversas lives, e eu quero trazer cada assunto de forma mais detalhada, de forma mais aprofundada para vocês, para não encher tanto a cabeça, mas para vocês ficarem alerta, tá? Porque isso realmente é muito importante, e a gente já se deparou de diversos casos de servidores e de segurados que acabaram pedindo a CTC sem o auxílio de um profissional, e quando foi ver já não dava para fazer mais nada, tinha que ser daquela forma, então muitas vezes ele teria direito a uma aposentadoria especial e acabou não tendo porque não houve ali todo esse processo, todo esse procedimento, né? E não houve a certificação do TEM especial na CTC. então é esse o recado que eu queria transmitir para vocês hoje e fiquem alerta, tomem cuidado, não tomem nenhuma decisão sem antes realizar um planejamento de aposentadoria, um estudo, sem antes procurar um profissional especializado, ok? Por hoje é isso, muito obrigada a todos e até a próxima. a próxima.